Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Diogo, vamos continuar aqui as nossas missões de reabastecimento do nosso depósito de cocaína. Vamos lá, eu vou correr aqui para o suprimento se não baixar ali e a gente ficar o dia todo tentando encher esse suprimento Beleza Vamos lá, vamos ver a já que é isso Vamos lá Bora meu filho, fala demais Vamos lá Eles Vai Vão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto